O que adianta ter ciúmes? Do que adianta ter ciúmes? Não adianta nada. Se você tem ciúmes, por exemplo, se você tem um namoradinho aí, você tem ciúmes, ele vai deixar de trás só porque você tem ciúmes? Não vai. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilaine. Eu sou a Lidy e esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça presencial Eu Me Lembro. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa seu like que é sempre muito importante pra gente. Então, gente, nós vamos assistir essa peça, a peça Eu Me Lembro, dirigida por Miguel Hernandes. E era uma peça que já estava em cartaz quando surgiu a pandemia. E aí surgiu a pandemia, eles tiveram que parar e era uma peça muito sensorial. Eles iam até o público. Era uma peça muito envolvente. E como fazer uma peça dessa em plena pandemia? Primeiro que não dá pra fazer esse esquema online. Não tem como. Então, eles pensaram, vamos fazer com máscaras. Mas fazer máscara, máscara comum, nossa, vai ficar legal. Então, eles fizeram com máscaras cenográficas. Então, as máscaras tinham expressões. Tudo isso pra entrar nas ordens corretas da OMS. Outro ponto interessante é que eles não se tocam em quase nenhum momento. Se tem uma proximidade, é muito pouca. O elenco todo, que é um elenco grande, eles são sempre separadinhos pra evitar aproximação. Como a Neném falou, assim que a gente chega, tem todas as normas certinhas da OMS. E a gente se depara com os atores de máscara. A princípio, dá uma estranheza, dá um negócio assim, tipo, meu Deus, são humanos, não são humanos? Quem são eles? Por que eles estão de máscara? E aí, eu fiquei pensando na outra peça que a gente assistiu, também presencial, na anterior, que eles não usavam máscara. Mas é porque, justamente, o que a Neném mencionou, a quantidade de atores presentes o tempo todo no palco. não daria pra fazer uma peça sem o uso de máscara. E esse recurso que eles utilizaram da máscara cenográfica, ele traz essa estranheza, apesar de que eu acho que a intenção era trazer uma aproximação, pra gente ter um pouco de interação com a expressão facial dos atores. E não tem. Eu fiquei pensando o tempo todo que era uma coisa alheia ao nosso comum, ao nosso cotidiano, e nos causa essa estranheza. Tanto que, até o final da peça, a Neném me perguntou se eram humanos mesmo, se eram de uma tribo, o que eles eram, mais ou menos. Porque eu acho que o elemento da máscara trouxe isso, trouxe esse questionamento. E a peça se trata sobre uma tribo, e é uma tribo matriarcal. Então, eles pensam, como que seriam, peço pra você imaginar como que seria um governo matriarcal. Será que teria mais paz? Será que seria mais com guerra? Como que seria? E na peça, eles mostram que seria uma coisa mais pacífica. O que eu discordo, porque mulher é brava assim, e tem momentos que tem que ter guerra assim, porque nem tudo dá pra se reabsolver no amor. Então, eu discordo que, por um ser matriarcal, teria que ser tão alheio às situações. Porque, por exemplo, acontece na peça, ah, não dá mais pra ficar aqui, vamos embora. Oxi, é minha terra, gente, eu não vou lutar por ela, não. Ah, tá bom, ah, vou embora, é isso, tá bom, aceitei. Gente, achei muito, nossa, muito pacífico da parte dessa tribo, mas eles são assim. Vou aceitar a cultura deles. Só pra eu complementar o que a Neném tá dizendo, nesse caso, não haveria mesmo como eles partirem pra briga. Porque, como ela falou logo no começo, era uma tribo pacífica, então eles não tinham nem armas. Então, se eles entrassem em confronto, eles seriam massacrados. Nesse caso, neste caso específico, põe inteligente da parte deles sair e deixar, sim, a terra deles. Porque eles não tinham armamentos, eles não tinham treino de guerra, eles não tinham essa cultura bélica pra tratar de um confronto dessa magnitude. É, o que é interessante também observar dessa forma que a Lidy falou, né? Porque mostra o princípio mesmo, porque é uma... Diferente da gente, se fosse transformar agora matriarcado, a gente já teria a cultura do patriarcado e não teria igual. Lá, eles já eram, eles são formados pelo matriarcado. Então, talvez por isso tenha essa diferença de não ter armas, de ser tudo muito na paz. Interessante. A filosofia de vida da tribo, eu achei sensacional, é um lugar que eu gostaria de viver, inclusive, porque eles tratam os conflitos de uma forma muito amorosa. E isso eu acho um pouquinho de preconceito por se tratar de mulher ser amorosa, sociedade matriarcal é um pouco mais amorosa e tal, porque existem muitos homens sensíveis e existem muitas mulheres que não têm menor sensibilidade. Mas eu achei assim, uma coisinha assim, uma observação. Entretanto, a filosofia de vida da tribo, eu achei magnífica, porque justamente como eu gostaria, se eu tivesse um filho, de tratar ou de cuidar ou de educar esse filho. De evitar confrontos. Tanto que eles falam no momento ali, quando a criança erra, eles acolhem a criança sem falar nada e só abraça até a criança perceber que estava errada. Eu sei, é uma coisa muito tópica, né, gente? É o tópico. Por quê? Porque a criança vai perceber? Como que ela vai perceber se ela não fala nada? É meio difícil, mas eu achei bonito. E aí a criança percebe e pede desculpa depois de ter cometido o erro. Também tem a questão dos ciúmes, que lá não existe ciúmes. Eu achei sensacional, até mesmo porque... O que adianta ter ciúmes? Do que adianta ter ciúmes? Não adianta nada. Se você tem ciúmes, por exemplo, se você tem um namoradinho aí, você tem ciúmes, ele vai deixar de distrair só porque você tem ciúmes? Não vai. Não vai. Vai acontecer o quê? Vai te trair e você vai continuar com ciúmes, ou seja, não adianta nada. Assim, faz a pessoa pensar. Lógico, se você é uma pessoa ciúmes, você vai falar assim, ah, haha, até parece. Mas se você é uma pessoa que está aberta a pensar a respeito, você vai pensar, realmente, não faz sentido. E tem muito diálogo entre as pessoas, o que justamente vem evitar os conflitos que podem existir. E eu acho que isso é uma coisa que prejudica um pouquinho o andamento da peça. Porque nós, como seres humanos, vivendo numa sociedade convencional, a gente está habituada a ter conflito. Mesmo que não seja um conflito de briga, a gente tem uma peça ou uma história linear, ela chega no seu ápice, que tem um momento de conflito, seja ele para o bem ou para o mal, e depois a gente caminha para o desfecho. E eu percebi nessa peça uma linearidade. Porque como ela não tem conflito mesmo, quando chega uma coisa que seria tipo, ah, meu Deus, e agora o que a gente faz? Não dá essa entonação de, caraca, olha o perigo que a gente está correndo. Porque, tipo, resolvemos. Então a gente não chega a ficar angustiado, porque a gente percebe que vai haver uma solução rápida. Não vai ser uma solução em que vai demandar um debate, coisa assim que vai juntar todo mundo, ou que vai para a luta, como a Neném falou, ou que vai se debater. Não vai. Tem uma conversa rápida, a gente decidiu, vamos sair. Ok. Sai. E quando a gente pensa que vai ter alguma coisa assim, que vai elevar o ritmo da peça, não eleva. Mas eu me senti bastante envolvida com a questão da filosofia, foi um ponto de vista interessante a se analisar. de como num gibi. O que aconteceria ser? Então o que aconteceria ser a sociedade pudesse estar madura emocionalmente, ter uma educação emocional consolidada. Isso eu achei muito interessante da peça. Até mesmo as pessoas que não eram originárias da tribo, elas conseguiam se adaptar, com um pouco mais de dificuldade, mas elas conseguiam se adaptar àquela filosofia. Porque era tão benéfica, que era melhor aderir do que deixar de aderir. Eles sempre falam muito do amor, ele demonstra ali muito do amor, muito da intensidade, do que fazer o bem é bom. E é interessante porque fica tão lúdico você imaginar as coisas tão boas, tudo acontecendo de forma com amor, que vai dar tudo certo, que teve momentos que eu pensei, é uma peça infantil, gente? Eu acho que é uma peça infantil, porque é muito surreal tudo o que acontece. É igual a Lidia falou, eu gostaria de viver ali mesmo, porque é muito melhor do que o que a gente vive, muito mais amor, muito mais paz. Olha, e é legal assistir essa peça, porque você fica com essa sensação, tipo, imagina como seria se a gente pudesse mudar tudo, tudo. Como seria uma mulher governando, como seria a mulher no poder. É bem legal isso, de ficar refletindo sobre a peça. Existe na peça uma cena que eu achei incrível. Incrível. Que foi quando uma das meninas começa a aprender com o ancião. E aí ele pergunta pra ela, faz uma pergunta pra ela, que ela precisa refletir, e ela não tem a resposta naquele momento. E no dia seguinte, ele fala, então você volta no dia seguinte que a gente conversa. E no dia seguinte, toda a cena anterior, que demonstra como foi feito o dia anterior, então cada coisa acontece e ela vai observando cada coisa acontecendo. E acontece quase igual no dia anterior, só que ela passou despercebido no dia anterior, e nesse dia ela observa. E a cena toda é repetida, de forma mais rápida, e de forma que a gente percebe que o objetivo é que ela observe. E eu achei muito legal isso. E também é repetido três vezes na peça uma filosofia deles, que era, quando acontecia alguma coisa, nós nos olhávamos, nós nos abraçávamos, e nós nos amávamos. E eu achei tão bonito, porque a gente podia resolver muita coisa dessa forma, se a gente parasse, olhasse, abraçasse, e sentisse verdadeiramente esse amor. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui, se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba albergo 72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro. Tchau!